Oi pessoal, eu sou o Fábio, estou aqui em Sorocaba para marcar o local de encontro para o dia 19 de novembro, dia da Maratona Sorocaba, eu vou estar bem aqui neste negócio vermelho, uma bola, eu imagino que aqui vai ser a arena de concentração então já estão até montando uns negocinhos, hoje eu vim para a Birmaia do canal Corredores 20 mil inscritos e para não vandalizar muito eu vou marcar aqui o local de encontro é nesse X aqui hein, beleza, então local de encontro no X ali, certo? no dia 19, ah, horário né, partindo umas 5 da manhã, largada é às 6, 6 e 15 mais ou menos então umas 5 e meia, ah, mais ou menos esse horário aí, umas 5 e meia assim aí, um pouco antes da largada, vou para a largada, é claro né beleza, quem quiser se encontrar, ponto de encontro aqui olha o sol, mas previsão do tempo de chuva para domingo sábado também, mas acho que sábado é mais final da tarde, sei lá né, previsão do tempo é coisa de louco combinado? escreva aí no comentário se você vai se encontrar comigo que daí eu te procuro ali no X um abraço o cara correndo de capacete quem nunca correu de capacete, né? um abraço